Eu estava aqui na internet, navegando por um site, navegando por outro, navegando no meu próprio canalzinho que infelizmente está falindo porque a gente não consegue colocar mais grandes quantidades de pessoas na live streams só que aí eu vi um comentário que mexeu um pouco comigo, mexeu um pouco com a minha autoestima eu falei, não, não é possível, isso está acontecendo, não acredito no que eu estou vendo e este comentário dizia assim, usando drogas totalmente, achando que esta porcaria que parece massinha de modelar que não tem nem mecânica direito é melhor do que LOL, que é o League of Legends, né o jogo já está morto e este comentário, ele entrou na minha alma como uma navalha mentira, não sei se é uma navalha, uma daga e me fez refletir De fato, o Smite está indo de mal a pior, mas ele não está morto ainda, amiguinho e massinha de modelar, não Aí você está de brincadeira comigo, você quer comparar isso com isso? O League of Legends é muito mais massinha de modelar do que o Smite, me respeite Só que eu vou aproveitar esse ganso desse comentário incrível, maravilhoso feito por um cara incrível, maravilhoso, que sabe analisar muito bem as coisas, principalmente a coisa visual para poder deixar aqui a minha opinião, se o League of Legends é de fato um jogo melhor do que o Smite ou se o Smite é um jogo melhor do que o League of Legends Uma coisa a gente tem que concordar, League of Legends é um extremo sucesso, é um grande sucesso muita gente joga, muita gente assiste, transmite, o pessoal ganha muito dinheiro com o League of Legends e o Smite jamais alcançará o patamar do League of Legends isso daí a gente concorda absolutamente Mas como jogo, já é outra história Eu vou falar aqui uma coisa para vocês, o League of Legends ele é um jogo muito bem sucedido porém, não é um jogo incrivelmente foda ou talvez o melhor jogo de todos os tempos uma coisa é o jogo ser bem sucedido, as pessoas jogarem outra coisa é ele de fato ter uma qualidade que a gente possa falar, uau, que jogo incrível Mas sério, se o jogo é de sucesso, se o jogo está ali todo mundo jogando não quer dizer que o jogo seja bom não, eu acredito que o League of Legends ele viva do hype pelo hype o hype acaba criando um hype e como você pode explicar isso daí? vai lá, o jogo está sendo, teve um sucessinho ali, sucessão e tudo mais e aí o cara fala, pô, eu preciso jogar porque aquele jogo ali está todo mundo jogando não, eu preciso jogar porque meu amigo está jogando não, eu preciso jogar porque o amigo do meu amigo está jogando todo mundo está jogando, eu quero jogar dentro dessa modinha e acaba que o hype alimenta o hype do jogo porque você não vai dizer pra mim que um jogo com a mecânica do League of Legends com os gráficos do League of Legends com os personagens toscos do League of Legends que a maioria dos personagens são genéricos mano, olha o nome dos personagens Tristana, Cassiopeia, como é que chama? Vladimir mano, pelo amor de Deus, tudo bem que eu não acho que a temática do Smite seja a melhor opção pro jogo porque acaba limitando ali a criação de uma coisa ou outra mas sinceramente, se você for comparar os personagens do League of Legends com os personagens do Smite você olha pro League of Legends, você vê aqueles bonecos pirata de feira você olha pro Smite, são os bonecos do Vingadores oficiais? não existe uma comparação os personagens do Smite são 100 milhões de vezes mais carismáticos do que os do League of Legends agora, se você for comparar o jogo em si, eu acho que o farm do League of Legends e por mais que o mapa do League of Legends seja tosco porque aquele mapa ali é tosco e genérico e o do Smite é bem mais daora e mais bonitinho o do League of Legends funciona melhor o farm funciona muito melhor é mais justo eu concordo que o farm do League of Legends deveria ser o farm do Smite e que também o sistema de mapa ali, como você tem captura de pontos e tudo mais seja até mais interessante do que o do Smite porque o do Smite é uma grande porcaria mas eu também não acho que o do League of Legends seja uma coisa incrível e maravilhosa basta você ver que o jogo é extremamente tedioso se você assistiu uma stream, se você assistiu um jogo de League of Legends você vai ver que é tedioso porque tem horas ali, momentos que o soninho bate e eu acho que o modelo ideal seria o do Heroes of the Storm onde você tem mapas variados, com objetivos variados e aí sim você tem uma coisa mais divertida e competitiva porém o do League of Legends é inegavelmente melhor do que o do mas se você for olhar para os gráficos meu irmão o que que é aquilo do League of Legends? ah Sirius, mas o jogo é antigo pô, tudo bem, o jogo é antigo mas sempre há uma opção de tentar lançar uma nova versão inclusive a versão atual do League of Legends é a nova versão do League of Legends que antigamente era muito mais feio e sinceramente, tudo bem, o jogo é antigo você tem um jogo isométrico e tudo mais mas dá para fazer coisa melhor Heroes of the Storm está aí mostrando que dá para fazer coisa melhor o Genesis chegando também dá para fazer coisa melhor se for isométrico então não é desculpinha para o LoL ser um jogo extremamente bizarro feio e sinceramente é zoado do outro lado a gente tem o Smite ali 3D tudo bonitinho dá para você ver as skins dos personagens bonitinhas dá para você saborear os efeitos das habilidades aquele mapa bonitão onde você vai se movimentando ali de forma 3D tudo maravilhosamente enchendo os seus olhos aí o cara vem falar que a massinha de modelar é o Smite mano porra, porra cara, massinha de modelar o League of Legends aí então como um todo no overall né o League of Legends deu mais certo que o Smite o pessoal joga mais o pessoal curte mais etc e tal mas inegavelmente o Smite é um jogo muito acima do League of Legends você pode gostar do League of Legends você pode fazer cosplay dele você pode ser o cara que joga, que faz live stream que ama, que joga aquilo ali o problema é seu entendeu o Smite ele é muito melhor do que League of Legends o problema do Smite é que a empresa não decide se eles querem fazer um jogo de ação ou se eles querem fazer um jogo boring um jogo sonolento como League of Legends eu acho que o jogo sonolento como League of Legends ele funciona melhor porque as pessoas preferem jogar ele e se tiver um coloridinho a mais ali uns personagens meio bizarros o pessoal curte mais mas eu acho que o Smite é mais pra um jogo de ação e como um jogo de ação e tentando comparar os dois aí cara, não tem como discutir o Smite é um jogo anos a frente do League of Legends e não chame o Smite de massinha deixa sua opinião aí nos comentários desse vídeo vamos discutir qual jogo é melhor Smite ou League of Legends mas discute sem o gosto pessoal entendeu por mais que nesse vídeo até tenha gosto pessoal Liga pro Legends é genérico gente pelo amor de Deus